Música Que país é esse? Música No Amazonas, Paraguai, a área da Batista do Fidente, no Mato Grosso, Minas Gerais, e no Nordeste do Bem Vaz, na morte o descansou, mas o sangue anda soltou, manchando os papéis, documentos que errem ao descanso do patrão. Música Que país é esse? Música 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 Alô, alô, alô Uma estrela na terra e uma estrela no sol, no céu. Todo homem nasce de uma mulher e deve respeitá-la, seja ela uma santa ou uma pecadora. Ela é a única responsável pela sua vida. Somente ela teve o livre arbítrio de deixá-la na vida. O planeta só é habitado por seres humanos, pela sua força, renúncia e esse amor grande que uma mãe tem pelo seu filho. Nunca se esqueça disso. Dedica-se eternamente a este ser divino que é a mulher, veículo que Deus escolheu para trazer vidas à terra. Se ela ainda estiver no seu caminho, pense nela, fale com ela, dê-lhe carinho, atenção, amor, todos os dias de sua existência. Quando ela se impõe, ficará uma eterna lacuna no seu ser. Jamais alguém ou coisa alguma conseguirá substituí-la. Ela é única e longe dos seus olhos, do seu abraço, do seu dia a dia, pense nela com saudades eternas e infinitas. Olhe para o céu estrelado e verá que ela é aquela maior e mais brilhante estrela. Para as mães que estão na terra e para as mães que já foram para o céu, é uma homenagem a uma estrela na terra e uma estrela no céu. Essa é uma poesia linda que eu escrevi homenageando uma mulher. Toda mulher deve ser respeitada porque ela é que traz vida ao mundo. Levanta aí para mostrar o seu Raul que vai nascer. Boa noite a todos. Boa noite. 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 E se ganha mais dinheiro A tua vizinha está cheia de rato Suas ideias não correm com Deus O tempo não para Não para Não para A tua vizinha está cheia de rato A tua vizinha está cheia de rato O tempo não para Não para não Não para não Te chamo de ladrão, de bicho, de maconheiro Nós vamos com um país inteiro com um fogão Mas valendo não ganha mais dinheiro O tempo não para A tua vizinha está cheia de rato A tua vizinha está cheia de rato A tua vizinha está cheia de rato Mas valendo não os fatos O tempo não para Não para não O tempo não para Vai polvo! Vai polvo! Hele! 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 Espiral! O tempo não nos faru Ainda somos os venos Em desejos Ainda somos os mesmos e vivemos Com a mão de nós e a mão de nós Nossos filhos ainda são os mesmos E as aparelhas não foram mais Você diz que depois deles Não vai aparecer os meus filhos e meninos Vem cá só por fora Pois é o que eu estou inventando Mas é você, meu passado e meu ver Mas é você, meu passado e meu ver Eu vou esquecer Eu sei que quem tem dinheiro é a terra Prova, consciência, juventude Tá em casa, guardado por Deus Contando de terra Minha dor é perfeita Minha pesada é perfeita Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Com os nossos pais Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Bravíssimo! Lindos! Dois! Porra! E ao te ver meu bonito ali E ao te ver tempo de acreditar Meu bem e meu bem Que estado não tem Em frente a mim Dois agarradinhos eu rotei A minha melhor vida me traiu Trocar os pés que eu atingi E no meu destino Eu me confio Porque eu chorei E ao te ver Que me fez chorar Que eu me fiz Que me fez chorar E ao chegar em casa Mamãe, eu chorei Meu coração é medo de chorar E ao te ver meu bem 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 Eu chorei Eu me fiz o frio que me fez chorar Que me fez chorar Eu me fiz o frio que me fez chorar E ao me fiz o frio que me fez chorar Eu me fiz o frio que me fez chorar E ao te ver meu bem Eu me fiz o frio que me fez chorar 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 Vem... Música 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 E a gente está vendo o nascer disso tudo, isso aqui é o grande barato da poesia, da literatura africana e que a Uberlita brinda a gente, entendeu? É isso aí, se a Alain Bruno quiser cantar, canta a porra, se Carlos Bruno quiser falar, fale Carlos Bruno. Vai lá gente, vai nessa literatura que vale a pena, eles são bons demais, eles são muito bons. Brancos ou negros, são brancos e negros e negros. Brancos e negros brasileiros. Quero beijar o pesouro louco que dança em bocas pintadas, cometer crimes sem vilanias, de fazer o que não se desfaz, dançando no descompasso, passo, 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 passo. Eu quero toda a vertigem daqueles homens risonhos, porque os cistões me envelhecem, sempre trabalhando às tardes, sem verde, sem oxigênio, prefiro os faunos, 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 faunos. Que vem uma nova paz, marizia. E basta de cortar os matos, e basta de contar perigos, que esse fogo é meu amigo, e a sujeira da contradição vem da proibição do que é límpido, límpido, límpido. Que vem a liberdade ainda que tardia, e o límpido é culpado inocente, incriminado pelas barreiras de políticos torpes religiosamente ímpios. Na esquina escura, vagalumes brilham, escondendo luzes inocentes, sentes, sentes, sentes.